O Instituto de Previdência dos Servidores da Prefeitura de Campinas corre o risco de perder 9 milhões de reais. O dinheiro foi investido em fundos que sofreram intervenção do Banco Central. A Câmara vai pedir investigação do Ministério Público no caso. Os valores foram aplicados em dois fundos de investimentos e repassados para as instituições. Cinco milhões foram para o Banco Morada e outros quatro para o BVA. Os dois sofreram intervenção do Banco Central. Para recuperar o dinheiro, o Instituto de Previdência dos Servidores Campineiros deve enfrentar um longo processo judicial. Para este vereador, é preciso saber as circunstâncias do repasse. Deve ser apurado o ilícito de improbidade administrativa, porque não é possível, não é concebível que se utilize de instituições financeiras que não tenha um garantidor para importâncias tão vultuosas, ainda mais de uma autarquia como é o caso do Campreve Campinas. Um pedido de investigação já foi protocolado no Ministério Público. Para o parlamentar, a Câmara não precisa apurar o caso, já que os resultados vão aparecer mais rápidos com a promotoria. Ao que consta, esses investimentos foram realizados no período exatamente do mandato do ex-prefeito. E nessa condição, como já tudo que diz respeito àquele período, ou seja, aqueles sete anos, nada mais certo, na minha visão, do que o próprio Gareco abrir mais uma frente de investigação para ver se tem algum ilícito cometido ou o que foi que aconteceu. Depois da descoberta da possibilidade de perder nove milhões de reais, o Campreve decidiu rever os investimentos. Dezessete milhões já foram realocados para bancos maiores. Todos os outros valores também vão ser avaliados. Apesar das aplicações terem sido feitas na gestão anterior, a princípio, o Instituto não vê irregularidades. A Campreve, como todo Instituto de Previdência, só pode investir em títulos que são autorizados pela CVM, pelo Banco Central e pelo Ministério da Previdência Social. Preenchidos esses requisitos, qualquer título que estiver no mercado pode ser comprado. São operações de risco que podem ser avaliadas, que devem ser avaliadas pela assessoria financeira durante todo o transcorrer da aplicação. O Campreve é responsável hoje pelo pagamento da aposentadoria de mais de 7 mil servidores e nativos da Prefeitura. Um levantamento realizado pelo Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, ligado à Secretaria Estadual da Saúde, mostra que 20% das pessoas que fazem o teste de HIV não voltam para buscar o resultado. Dos 867 testes realizados entre janeiro e dezembro de 2012, um quinto não foi retirado. O medo do resultado e a falta de informações são apontados pelos especialistas como os principais fatores que levam as pessoas a não buscar os dados. A Associação Paulista de Supermercados divulgou hoje balanço de 2012 na região de Campinas. Os dados mostram a participação do setor na economia do Estado. No ano passado, o faturamento das empresas associadas na região apresentou 14,5% do faturamento estadual. Em Campinas, foram R$ 2,4 bilhões, 3,7% do registrado em São Paulo. A Secretaria da Fazenda vai devolver quase R$ 18 milhões a proprietários que tiveram os veículos roubados em 2012 no Estado de São Paulo. O reembolso é referente à restituição proporcional do IPVA pago antes do crime. O primeiro lote foi liberado hoje. Até abril serão mais três. O valor se refere a mais de 52 mil veículos. Quem tiver direito à restituição não precisa fazer nenhuma solicitação. O valor ficará disponível automaticamente no Banco do Brasil durante dois anos. E veja ainda hoje, a Secretaria de Saúde de Campinas amplia período de investigação de tuberculose em bebês nascidos no Hospital Madre Teodora.